O Ciclo Térmico O Ciclo Térmico O Ciclo Térmico O Ciclo Térmico Nós vimos que são pontos Que são escolhidos aleatoriamente E há um estudo teórico De como a microestrutura Estará após o ciclo Da soldagem O aquecimento e o resfriamento As velocidades O coeficiente de dissipação térmica Enfim Já na repartição térmica A gente vê a junta como um todo Isso é muito importante no estudo Para qualificação de procedimento Controles de deformações Extremamente importante E cai em prova Então mais importante fica ainda Como é que é? A gente tem aqui Muito parecido com o ciclo térmico O gráfico do tipo silo Que eu tinha comentado com vocês No outro vídeo Ele se faz valer Porque O ponto mais alto Desse gráfico É onde a junta Teve o maior ponto De aquecimento Ou seja A zona fundida É onde teve O maior ponto De aquecimento E obviamente Se expandiu mais A gente sabe Que quanto mais Temperatura Maior expansão térmica Eu tenho E essa expansão Ela não é uniforme Esse gradiente Ou essa variação De expansão térmica Não são uniformes Por quê? Porque quanto mais Eu vou me afastando Do centro da junta Mais a temperatura Vai decrescendo Então A junta Ela tem Um travamento Então Eu não tenho um grau De movimentação Aqui Geralmente É muito livre Eu tenho uma restrição A movimentação Então São guardadas Essas forças Aqui Outra coisa Também É quanto A ZTA Qual foi A temperatura Máxima Atingida Na ZTA E como Isso afetou A microestrutura Se nós Mantivermos O procedimento De soldagem Dentro de padrões Já pré-estabelecidos Nós temos Uma junta Feita Mais ou menos Da mesma forma Em toda a sua extensão Então É muito importante Para controle De deformações E para saber Como foi A modificação Ou as modificações Microestruturais Que vão levar As modificações Das propriedades Mecânicas Da junta Que por muitas Vezes Levam a desqualificação Daquela junta Ali Dependendo Do material Do material Que está sendo soldado Muita atenção Pessoal Algumas questões Têm caído Sobre Repartição térmica Não sei se vocês Já viram Tem uma série De gráficos Assim Que mostra Quais são As temperaturas A velocidade A temperatura Que leva Para a gente Prever A microestrutura Se vocês Quiserem Maior Informação Sobre Esse tipo De questão Entrem Em contato Comigo Agendem Seus horários Ok Gente Espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo E até A próxima Oportunidade E todos Nós juntos Rumo A certificação Bom estudo E até lá E até lá